Evolução na área da segurança privada. É sobre esse assunto que eu quero trazer nesse vídeo. Fica comigo até o final para que a gente se entere desse assunto. Vamos para o tema? Bora! Fala, meus irmãos! Tudo na Santa Paz? Para quem não me conhece, meu nome é Murilo Nunes, sou instrutor na área da segurança privada, trabalho nesse segmento há mais de 23 anos, contribuindo para a área da segurança privada. Vamos então para o tema? Evolução na área da segurança privada. Eu fico muito feliz quando eu deparo com as evoluções de acordo com o tempo que nós estamos vivendo. Tem coisas que acontecem de uma forma provocativa e outras acontecem de uma forma natural. Com certeza, as duas são excelentes. E quando as duas andam junto, tanto aquela que é provocada quanto aquela que é natural, elas acontecem. Isso é fantástico. Todos saem ganhando. Ontem, estava eu passeando com a família em um shopping, quando eu presenciei duas situações. Pois a gente anda ligado em tudo que está acontecendo, principalmente nos profissionais da área da segurança. Fico observando os comportamentos, enfim. Duas coisas me chamaram muita atenção e já tem me chamado a atenção várias outras oportunidades. Mas, ontem, por estar tão fresco aqui na minha memória, o que é? Eu vi um vigilante indo em direção a uma pilastra e ali contava, tinha ali um banco para que ele pudesse sentar, um banco suspenso. E fiquei olhando. Ele sentou ali por volta de três minutos e tudo mais e logo em seguida saiu para fazer a ronda. Que coisa fantástica! Coisa maravilhosa! Eu até falo no vídeo, parabenizando não só o vigilante, mas a empresa que proporciona esse ambiente ali para o descanso, para que ele possa ter qualidade na hora do seu trabalho. Porque 12 horas trabalhadas, em pé, a gente sabe que qualquer ser humano, a tendência é cair a qualidade na prestação do serviço. Óbvio! Outra coisa que me chamou a atenção, mas eu não tive a oportunidade de fazer um vídeo, porque o nome estava tão explícito ali atrás do uniforme dele, que todo jeito que eu fazia, e mesmo apagando, ficou muito ruim a imagem. Um vigilante tatuado o braço todo. Que coisa maravilhosa! Essa evolução de uma forma provocativa, por nós da classe profissionais da área da segurança privada, por que não, por que não, por que não, perfeito? E outro da forma natural. A gente vê hoje pessoas de todas as esferas sociais tatuadas. Antes era marginalizado, a gente sabe da dificuldade, hoje a gente encontra policiais federais, civis, militares, guardas municipais, enfim, tatuados. E por que não o vigilante? A gente vê vários hoje. Eu presencio e fico feliz. Não quer dizer que hoje ainda pode, pode, pode. Tem muitas empresas, infelizmente, com um pensamento desse tamanzinho. Existe o preconceito? Existe. Mas está bem melhor do que antes era ali essa situação. Eu estou falando isso de causa própria. Exatamente. De causa própria, pois eu sou do milênio passado. Eu comecei minha atividade na segurança privada em 1998. São muitos anos, interruptamente, trabalhando direto e indiretamente na área da segurança privada. Então eu sei dos preconceitos que existiam e hoje tem que mudar, ainda tem que melhorar milhões e milhões de vezes? Com certeza. Mas quando a gente já vê a evolução das coisas acontecendo, porque na minha época era impossível você, no mínimo, discutir em relação à tatuagem. Outra, sentar no posto de serviço era considerado preguiçoso, era considerado tudo, menos um profissional de excelência. Isso tem mudado. E a tendência é mudar. Graças a Deus. Graças a Deus. Por isso, fico muito, mas muito feliz mesmo e honrado das coisas acontecerem. São pequenas mudanças, mas a gente sabe que através das pequenas que vão surgir as grandes. E é isso que a gente espera. E que você contribua com isso. O que você acha de tudo isso que eu falei? Concorda? Não concorda? Achou interessante? Escreva aqui nos comentários. Vamos discutir sobre esse assunto. É muito bom, muito relevante. Tá bom? E caso você ainda não escreveu no nosso canal, inscreva no nosso canal, acione o sininho para que você receba todos os dias vídeos relevantes, igual esse, esteja sempre atualizado na área da segurança privada. Não custa nada. E compartilhe também esse material com outros grupos, outros profissionais da área da segurança. aí, tá bom? Caso queira nos acompanhar no Instagram, Portaria Brasil. Vai lá, nos acompanha, o nosso dia a dia aí, dos bastidores, tá bom? Um forte abraço pra você e que Deus te abençoe ricamente. Não só hoje, mas sempre, sempre e sempre. Um abraço.